Vocês estão acabando com o clube. Quem esteve ontem lá, o torcedor que esteve lá, foi só eles que estiveram em campo. Treinador, treinador é brincadeira, né? Não sei nem o que que eu vou falar, se é treinador, se é comandante, se é técnico. Isso ele não é. Vergonha é a postura dos jogadores. Ídolos que, pra muitos são ídolos, pra outros não, estão manchando a história no clube de regatas do Flamengo. O que aconteceu ontem é uma vergonha de uma equipe que, pasmem, defendem o título da Copa do Brasil. O Flamengo é o atual ainda campeão da Copa do Brasil e estava na final. Aliás, está na final. Porque essa postura aí não é nem de amistoso e de pré-temporada. O jogo ontem foi vergonhoso, vexatório e, numa boa, a falta de respeito com quem estava lá foi gigante, como é o clube de regatas do Flamengo. Mas o jogo de ontem deu vergonha e o torcedor que fez uma festa linda, eu estive lá presente e, logo, se sentiu completamente magoado. Eu não via uma festa nesse nível há muito tempo. E esses caras não jogaram nem pelo treinador, nem por eles, pela honra deles e nem pelo torcedor. Marcos Braz corre o risco de ser demitido ou não com a palavra raíza simplista. Não acredito, muito difícil. Inclusive, o Dunst esteve lá ontem como vice-presidente jurídico para defender já o Marcos Braz. E ele foi claro no discurso de que o Braz é a vítima. Inclusive, o Landim prestou solidariedade ao Braz. E eles entendem que, assim como o Braz foi uma vítima, o Dunst, o Landim e outros dirigentes também podem se tornar vítimas de uma situação como essa. Então, acho que é muito difícil acontecer alguma coisa, alguma mudança. A postura do Landim hoje é... O Braz segue, ele é a vítima na situação e continua no Flamengo. Difícil, Julião, mudar alguma coisa. Mesmo que ele perca esse processo, porque é o que pode acontecer, ele pode acabar perdendo esse processo. Acho muito difícil que a postura do Landim mude. Usando o trocadilho. Sim. Marcos Braz saiu mais forte do que nunca. O Fitch gosta. O Fitch gosta. Parece que sim, né? Mais vampiro do que nunca saiu. Cara, assim, vamos tentar analisar pela cabeça do Landim. O Landim já demonstrou publicamente que ele confia muito no Braz e que o Braz é um cara que está com ele e ele não abre mão do Braz. Aí o Braz passa por essa situação aí que, convenhamos, ele colaborou bastante indo ao local que ele foi lá porque a chance de dar a M era muito grande. Mas aconteceu. O cara está fechado contigo. na hora do aperto, da dificuldade, ele vem e presta solidariedade, a chance é zero dele sair, né? Não vai sair. E aí, cara? Eu acho que ele se fortaleceu. Com o Landim. Com o Rodolfo Landim. Com o... Que é quem mantém. Impressionante. Que é quem segura. Impressionante, né? É, por isso a narrativa de torná-lo vítima. É óbvio, a gente tem que esperar para ver o desenrolar... Todas as câmeras. Não, exatamente. Não vamos aqui julgar o cara antes, mas qualquer empresa séria que fatura mais de um bilhão já teria afastado o Marcos Braz, teria colocado outra pessoa já na função até que o caso fosse resolvido. Esclarecido. Exatamente. O Flamengo, na agressão lá do Pablo Fernandes em cima do Pedro, até hoje não soltaram nota, ninguém falou nada. Só teve a Demi Santos. O Flamengo, ele não se pronuncia. Se pronunciou na treta lá do Gerson com o Varela, o famoso entreveiro. Que coisa horrível, gente. Que coisa horrível. Aliás, mandar um abraço para o delegado Marcelo Pimenta lá de Minas Gerais, meu parceiro, meu amigo, que inclusive ajudou a gente na situação do jornalístico, no caso do Pedro lá com o preparador. Um abraço para o Marcelo. Contra o Atlético Mineiro lá, né? É contra o Atlético Mineiro. Em BH. Cara, então, em qualquer empresa séria, o Marcos Braz já estaria afastado até o desenrolar da situação, do caso. Mas não, o Flamengo não se pronuncia. Aliás, o Dunst falou lá, tornando o cara vítima, sem nem esperar a investigação. Ele provavelmente nem tinha visto ainda as imagens do Barra Shopping para falar que o Braz foi vítima de alguma coisa. A Raiz acabou de trazer aqui a informação de que... Então como é que você fala que isso de fato foi premeditado? Ele está adiantando a investigação da polícia. Se foi ou não foi, a gente não sabe. A gente tem que esperar a justiça dar o veredito. Então você já vê ali um apadrinhamento que esse é o principal critério do Flamengo dessa gestão. Funcionários ali que são apadrinhados que não tem problema você conhecer o cara e indicar. Mas às vezes o cara é competente para estar no Flamengo. Ele tem as valências que tem que ter, o conhecimento, o know-how para estar ali no Flamengo. A gente já viu algumas situações que não era assim. Então já é um apadrinhamento antes do que a justiça tem para falar, antes da justiça ser feita. de fato o que aconteceu. Ele é um cara de confiança do Landim e eu acho que ele só sai do Flamengo se ele quiser. Porque senão ele fica... Marcos Braz só sai se ele quiser. Se ele quiser, eu acho. O Rodolfo Landim será presidente até dezembro de 2024. Eu acho que por tudo isso que estamos falando aqui e a gente acompanha no dia a dia e o presidente reitera a confiança que tem no Marcos Braz, ele só sai se ele quiser. E internamente, junto a esses pares e principalmente ao presidente, ele se fortaleceu nessa história. Olha, o Flamengo tem tudo para comandar o futebol aqui da América do Sul. O único adversário do Flamengo será o próprio Flamengo. O Domi tinha falado isso também? O Domi falou isso também. E já que você falou do JJ, do Domi, números de Jorge Sampaoli como treinador do Flamengo. Posso falar uma coisa antes de você dar os números? Ai, papai. É uma opinião independentemente dos números. Ele é o pior treinador do Flamengo pós-Jorge Jesus. Isso dá rápido. João, calma aí. Para tudo. O que é que eu repita? O Pós é você, hein? Você quer que eu repita? Para tudo. Você quer que eu repita? João Guilherme. Olhando para a lente da verdade. Ali você sabe que a câmera aqui, o numeral é puxido. É a câmera 19, é a câmera 22, e ali é a 81. Vai dar 19. Vai dar corte isso. Ai, papai. Depois de Jorge Jesus, quando ele saiu do Flamengo, o pior treinador do Flamengo é Jorge Sampaoli. Eu ia chamar o Superchat e pedir para a galera deixar o like, subir, se inscrever. Aliás, se inscreva aqui na Rubro News TV. Deixe seu like. É o pior raiz, o pítio? Por enquanto, sim, né? Vamos ver o próximo. É isso, tem mais um ano que se chegar lá. Posso justificar a minha tese? Lógico. Deve. Então vamos lá, justifique. Porque além dos números não serem bons que você vai passar aí, ele é o pior de todos na gestão de vestiário. Na gestão, eu concordo muito com o João. Acho que ele é o pior de todos na gestão do vestiário. Mas acho que o Vitor Pereira ainda consegue ser pior. Eu tô na dúvida, amigo. Em que momento? Aí você vê que esses caras estão fazendo cagada já há muito tempo. Porque você tá na dúvida entre Sampaoli e Vitor Pereira que eles que erraram duas vezes, né? E aí, cara, eu tô no contor contigo. Eu acho que o Vitor Pereira tinha uma vantagem em relação ao Sampaoli. ele dava mais moral aos garotos. O Matheus Gonçalves... Tá de jogo. Jogou muito ontem. Tá vendo? Matheus França também. Não é garoto, mas tava bem. Ayrton Lucas tava bem. O Pedro estava bem. Eu não sei não, cara. Antes de você dar a sua opinião entre o pior e o João, foi emblemático, enfático e acabou. O Jorge Sampaoli vai chegar a 39 jogos. Na verdade, a 40. Porque joga contra o Goiás. Tem jogo hoje. Joga contra o Goiás e joga, teoricamente, contra o São Paulo. Então, vai chegar a 40 jogos. Na verdade, não são números detalhados, mas é mais um número de partidas. O Domenech teve 23 jogos no comando técnico do Flamengo. Pós a era JJ. O primeiro, né? É, você tá falando aqui de JJ, né? Que teve essa situação. Eu acho que foi o que pegou a situação mais difícil, né? Foi, foi. Ele não teve um jogo com torcida no Maracanã. Que loucura. Ele teve alguns bons jogos. Pandemia, pandemia. Pandemia. 23 jogos, Domenech. 32 jogos, Paulo Souza. 37 jogos, Renato Gaúcho. 42 jogos, Dorival. E quem teve mais jogos foi o Rogério Senne. Quem teve menos foi o Vitor Pereira, com 18. e o Jorge Sampaoli pode chegar a 40 se jogar hoje. Vai jogar. Quem tem o melhor aproveitamento? Melhor aproveitamento pós Jorge Jesus é do Rogério. Rogério Senne. Foi bem, Rogério. É do Rogério. É do Rogério. Pitty, vai lá dar a tua opinião. Depois a gente vai pro Super Chat. Galera, se inscreva, deixa o like. O programa tá fantástico, hein? É o Sampaoli mesmo. Mas como eu falei, a gente ainda tem um ano de Rodolfo Landim. Possivelmente, né, João? Mais um ano de Marcos Braz. Todos esses que vocês falaram aqui, o Eito e o Vitor Pereira, entre o Jorge Sampaoli, o que eles têm em comum? O Marcos Braz, quem foi lá e fez a contratação. Quem o Marcos Braz vai trazer pro lugar do Sampaoli? Quem vai sair, né? Exatamente. Então, até o momento, até hoje, sim, é o Sampaoli o pior. O Sampaoli na gestão de grupo, concordo. Também, o time, ele não apresenta nada e o Sampaoli demonstra só com as ações dele ali na beirada do campo que, de fato, ele não tem o controle do time, não existe relação naquele trabalho ali.